Oi gente, boa noite, tudo bem? Bom gente, como o título do vídeo já disse, hoje eu vou fazer hot dog aqui em casa. É o primeiro hot dog na casa nova? Não, não é o primeiro hot dog na casa nova, gente. Por quê? Porque eu já fiz hot dog aqui em casa, né? De vez em quando eu tô fazendo mais lanche do que comida, porque enjoa comida, mas eu tô fazendo bastante comida também, tá? Eu separei aqui minhas batatinhas pra mim fazer purê, peguei cinco batatas aqui, ó. Cinco batatinhas, tá? Separei coentro também, que eu vou pôr coentro aqui, ó, já tá lavadinho. Eu separei minha panelinha aqui também pra mim fazer o molho, ó. Vem, ó, as panelas, tem tudo comida no almoço, ó. Mas, tu quer comer comida? Não, eu quero comer lanche. Vou comer lanche. Já passei no mercadinho que tem aqui perto de casa, já comprei pão também. Comprei oito pãozinhos francês, meu marido gosta de comer hot dog com pão francês. Eu confesso que eu gosto de comer hot dog com pão de hot dog, né? Mas, eu comprei salsicha aqui, ó, eu comprei meio filho de salsicha. Porque é que a gente tinha de mistura? Acabou. Eu acabei comprando outra. E aí, eu sempre compro essa daqui, ó. Tipo, perdigão, tá? E já vou pegar a panela de pressão pra colocar as batatas aqui pra cozinhar. E aí, pera aí! E aí, meu pera aí! Vou colocar as batatas aqui pra cozinhar, assim, rapidinho. Tá bom, meu? Calma aí. E aí, eu vou passar uma aguinha aqui nas batatas pra poder lavar. E aí, eu vou passar uma aguinha aqui. Se ligar o gás, vai. Ó, gente, já separei o que eu vou fazer aqui do molho, ó. Eu cortei um tomate em rodelas, coentro, cebola e um dente de alho grande, tá? E aí, gente, olha aqui, ó, pra refogar. Eu não sei ele, né? E aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, já tenho batata aqui, ó. No meu frio eu coloquei dois dentinhos de alho bem do que eu tive. Eu coloquei coentro aqui e coloquei manteiga, tá? Agora eu vou amassar a batata. Eu já coloquei um pouco de manteiga aqui pra fritar o alho e o coentro, tá? Agora é só amassar. Aqui. Nossa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, ó, meu purê já tá pronto aqui, ó, tá? Aqui, ó, salsicha. E o que eu coloquei no purê é opcional, vocês colocam se vocês quiserem. Tá? Mas eu gosto. Agora a gente vai comer. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Tá? Só vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.